e já comecei já e o meu cabelo tamanho o tamanho do cabelo meu amigo tem um boné no no carro é e tem casaco a nossa frente aqui da casa a gente vai explicar para vocês porque nosso canal eita meu celular eu tô gravando o meu celular eu amo vídeo assim espontâneo a gente vai explicar para vocês com a paisagem linda da remaca porque o nosso vídeo que o nosso canal não lançou o vídeo aconteceu muita coisa ainda está acontecendo é uma mudança aconteceu uma coisa com o carro da gente mas já está tudo sendo resolvido vai ter vídeo mostrando emprego e também tem a questão da principalmente também da internet essa casa linda maravilhosa que a gente mostrou tudo estava sem internet até uns dois três dias atrás dois dias atrás eu tô com o cabelo grande agora tô acostumado a fazer isso aqui então por isso que agora está tendo esse vídeo aqui para vocês para contar que o canal vai voltar que a gente não parou não porque não foi falta de vontade foi falta de tempo não foi foi falta de tempo mas acho que tá mais ligado a falta de internet mesmo porque a gente tem alguns vídeos aí que a gente gravou e a gente não conseguiu publicar porque tava sem internet exatamente tá fizendo a gente tá aí mas agora deu certo e é isso gente fiquem tranquilos vai ter um monte de vídeo para mostrar tem cinco vídeos aí no gatilho para mandar para vocês incluindo vídeos de valores de monte de coisa enfim o que a gente falou de quanto a gente gastou para chegar na nova zelândia tem a questão do carro do carro vou mostrar para vocês o que aconteceu a nossa vista aqui o nosso carrinho aqui e aqui ó o que aconteceu com o carro da gente e vocês vão saber tudo detalhes valores o que aconteceu o que houve que acidente foi esse mas já fiquem tranquilos que a gente nem tava no carro quando aconteceu bater no nosso carro estacionado mas enfim vai entrar aqui a gente vai sair agora para passear comprar um almofadazinha tem o vídeo da casa também do tour sim a gente vai fazer hoje o vídeo da casa do tour quando a gente arrumasse do tour pela casa é pode ser então a gente vai fazer o vídeo da casa do tour e vai mandar também já para o canal mas a questão foi realmente internet a gente pela mudança a gente não tinha sinal de internet nessa casa e foi essa é uma casa é uma casa nova ela nunca tinha sido alugada então eles fazem uma preparação aí para receber internet só como a gente né a gente ainda não tá com é leigo a gente tá com inglês 100% a gente ainda não sabe como funciona direito as coisas aqui e a gente teve que contratar por conta própria então foi um pouco complicado não tem crédito a gente não tem crédito aqui que a gente é novo então a gente não teve tempo de ter crédito no sentido assim teve tempo de mostrar que a gente é pagador por exemplo a gente tá três meses aqui então até essa questão de crédito é difícil então não teve uma uma companhia de internet que não aceitou e aí essa que aceitou a gente é a gente conversou muito por e-mail tudo eles mandaram cara foi até que organizado mandaram e-mail com as contas tudo só que a gente não conseguia a gente pensou que eles tinham liberado para casa principal e não para casa de trás enfim aí a gente falou com a dona dando um igual para isso foi um moído foi mais de uma semana assim a semana resolvendo isso foi e eu e meu amor assistindo masterchef pelo celular é muito cansado né o colchão da gente não tinha chegado ainda já tava dormindo no chão então muita coisa acontecer a gente vai contar tudo para vocês né amor é e aí agora não sair agora e finalizar o vídeo agora fiquem tranquilos do carro o canal vai voltar com tudo teve uma pequena pausa que realmente não tem que fazer fazer é isso e alterou a marca do 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 e a gente não finalizou o vídeo ainda só porque a gente queria mostrar essa paisagem para vocês a gente tá subindo aqui a remarca eu acho que agora é um adeus né agora é um adeus quer dizer eu não sei porque a gente não sabe o que vai esperar lá em cima talvez não seja tá muito lindo no inverno aqui deve ser top 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 cara é muito irado velho é muito irado eu tô aqui louquinho olha isso aquilo ali eu não sei se você tá vendo mano e já tá ficando frio e já tá ficando frio da hora imagina no inverno cara imagina no inverno cara tô muito louco cara é porque é muito emocionante é muito emocionante continua continua vamos continuar gente seguinte tá na câmera bem ampla não tá na outra o ouvido da gente já tá porque a gente tá muito alto muito alto a gente tá muito 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 alto mesmo subida aqui não para o carro tá fazendo um barulho o carro ele passou ele tava vazando o óleo e eu tenho que ver essa questão do óleo enfim a gente passou agora por uma placa que diz que a gente ainda só tá na metade do caminho eu creio que vai subir muito mais talvez talvez eu não sei eu acho que só que eu não sei se eu vou até o fim cara porque o carro não tá me dando segurança não vou mentir eu tenho medo de altura eu tenho fobia de altura e o carro não me dando segurança na volta é só freio então assim eu não sei se o carro vai ter freio para isso sabe então vou aproveitar esse momento aqui finalizar com vocês a gente vai voltar para cá né amor a gente vai voltar para cá só que com o carro dando uma segurança melhor porque do jeito que tá agora realmente ó ainda tem aquela subida todinha ali mas enfim gente olha a paisagem aí deixa eu mostrar aqui para eles desculpa queria ir até o final mas é realmente o carro não tá me passando segurança e agora vai chover até com medo da pista também ficar escorregadia eu queria vir aqui com um carro melhor passasse mais segurança do que tá passando agora é isso a gente fica aí para os próximos vídeos e eu vou descer porque eu preciso realmente ajeitar essa questão do carro e vamos descer agora é gente é o seguinte a gente ainda subiu um pouquinho mais mais porque a gente realmente estava muito afim e a gente passou por uma curva chamada dw e ela é de w ela tem um tem um w não é um w mas é muito assim ela não é uma coisa muito assim ela é literalmente muito muito acentuado e quando eu passei por essa curva é você passa pela curva e você não tem nada porque tá essa mureta beleza tem a muretinha mas você só vê imensidão e eu tenho fobia de altura meu amor também tem só que atacou muito e o que eu tava pensando e é na descida não era na subida era na descida por causa dos freios é porque eu sei que na descida os freios são muito exigidos que você praticamente um coisa e o freio do carro já tá muito quente o cheiro de queimado veio forte porque é muito 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 alto gente é 13 quilômetros subindo né o que tem de lindo de perfeito ao mesmo tempo tem de de assustador nessa questão do do carro eu acho que se a gente tivesse não é um carro mais novo melhor uma vez lá uma x1 da bmw acho que ia ser tranquilo aqui mas o nosso carrinho realmente é muito pesado por bichinho é eu tenho que fazer uma visão no olho dele tem umas coisas para fazer e acho que a gente foi muito maduro mesmo faltando quatro quilômetros para chegar a gente decidiu realmente a montar aí vim né então a gente tá aqui ó naquele mesmo canto que a gente filmou ali que eu fiquei gritando no vídeo a gente tá aqui e foi um momento bem tenso agora porque o carro na descida ele não freio o freio funciona muito pouco e aí foi na hora que eu joguei a marcha low né a marcha low então olha a importância né tem isso aqui e aí o motor naquele freio motor né na verdade é como se você tivesse botando a primeira no carro a segunda que o motor segura e aí foi na hora que o motor segurou o próprio carro que eu consegui fazer a curva então a gente tá aqui esperando dando uns 15 minutinhos para dar uma esfriada no freio para a gente poder voltar porque a partir do freio quem conhece freio sabe que tem essas coisas de temperatura mas é isso acho que agora dá para fechar o vídeo vocês já viram muita coisa bonita a gente já falou porque não teve vídeo mas agora teve acho que inclusive o tempo desse desse vídeo vai chamar porque não fizemos vídeo barra remarca bolsa sustos eu vou pensar num título legal e bacana para vocês mas tá tudo bem eu acho que se a gente não tivesse parado aqui daria para descer mas melhor evitar ficar arriscando né é com certeza vai dar certo né tudo certo e depois outro dia a gente sobe e mostra como é assim de preferência com um carro melhor não conheço a gente ainda vai subir inclusive quando chegar no inverno e tiver esqui e tal aí a gente sobe sim eu queria esquiar e é isso valeu galera agora sim alterou até a rua tchau gente agora a gente vai descer aqui no carro beijo E aí E aí E aí